Música Nós estamos aqui na Soquebera da Rua do Passeio Aqui está o nosso primeiro ministro da Soquebera, meu amigo Bartos, jogando aqui os cupons de uma das 5 lojas que nós vamos sortear Salve, essa campanha parece que, pelo que eu estou vendo aqui, foi uma campanha que aconteceu com pouco tempo, mas parece que é vitoriosa, foi legal né? Foi muito vitoriosa, o cliente veio até a loja, comprou, participou e é isso que a gente quer né? Que o cliente venha, participe e ganhe prêmios com a gente Que legal, Soquebera da Prêmio, vamos sortear uma das lojas, uma das lojas, vamos lá, vamos lá, baixo com ela, vamos lá, baixo, loja 2, loja 2, vai lá Tassiara, vai lá Tassiara, pega, vai Tassiara, vai Tassiara, vai Tassiara, pega, pega Tassiara Vamos aí, opa! Vamos aqui Sandra, vamos ver, loja 2 e Tassiara, Tassiara e Costa, Tassiara e Costa, Tassiara e Costa, segunda travessa São Francisco, número 9, Coroadinho Coroadinho tem aqui o telefone, a gente não vai falar, o telefone final é 6335, ela comprou R$ 69, olha aí, ganhou com R$ 69, viu? Que legal, segura Sandra Primeiro 3 da loja 4, vamos lá A loja 4, soltei da loja 4 Atenção, atenção, vamos lá agora Tassiane e o Baixo, tá tirando aqui o último cupom Vamos lá, Tassiane, vamos lá Tassiane Baixo Ele vai jogar e tu vai pegar Loja 4, vamos lá, pega um, pega um Opa, opa, de novo, vamos lá, faz parte do jogo Faz parte do jogo, mais um, mais um Mais um, pronto, vamos lá Sandra, Sandra Carme Lúcia Silva Machado Residencial Pianco Pianco, Pianco, Pianco Número 7, ela comprou 62 reais, olha aí 62 reais, que legal, sorteio de mais Uma sexta da loja número 7 Número 7, número 7, mais é Cupom, mais é Cupom, mais é Cupom Vamos lá, vamos lá Tassiane, vamos lá Baixo, joga, vamos pegar, vamos pegar Mais uma loja, mais uma sexta em sorteio Mais uma sexta, atenção, Sandra Érica Cristina Dias Pinheiro Rodrigues Santo Antônio São Francisco e Linha E Linha Essa comprou 143 reais, tá vendo? Gastou a graninha, né não? Atenção, mais uma loja Loja de número, Bastos? Loja 6 Loja 6, Choque Bela Aqui vai sair uma sexta de Natal Ave Maria, tem muito Cupom? Essa aqui é Cupom Muito aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos sortear mais uma sexta Mais uma sexta aqui Choque Bela Sorteio de sextas da Páscoa Para você passar a Páscoa numa boa Amando a família Degustando aquilo que na verdade A minha amiga, minha amiga, minha amiga Vai dar pra você A Sandra e meu amigo Henrique Vamos lá Solta, solta Vamos lá, Tassiane, vamos lá Atenção, mais um cupom Mais um cupom Vamos lá Com essa daí A Declade Clínea Nunes De A Declade Clínea Nunes Aurora Anil Pronto Essa é da Aurora Não botou o valor da compra Mas ganhou mais um prêmio Que dá a nossa Choque Bela A última loja Quem vai ganhar seca de Natal Da última loja Loja 3 Loja 3 Compras A partir de 50 reais Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar Para saber quem vai ganhar Mais uma cesta Mais uma cesta Da Choque Bela Choque Bela Choque Bela Atenção, Sandrinha Marla Cristina Galvão Santo Vicente Turu Vivendas Turu Ok Então você vai A partir de amanhã Saber como você vai pegar Sua ceca de Pásco Na Choque Bela Queremos agradecer A todos vocês que participaram Dessa festa linda Com a Choque Bela Com essas 5 ceixas de Pásco Sem dúvida nenhuma Um presentão para você É que é certeza De que a Choque Bela Está ao lado de você E da sua família Moda da mulherada É aqui na Choque Bela Música 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 Tchau.